Eu acho que o seu Zé que dá Eu acho que o seu Zé que dá Tá convulsando, eu chamava uma notícia Que já chegou, eu deixo um palco a nele Eu não sei que a fã doce Até quem não tava com a rua era doente Mas eu compro o que eu estava com a de hoje Isso aí é o que eu tava com a de hoje Com a fã doce Hoje eu vou com isso, mas eu tô achando Que o senhor já que tá com a rua era doente Quem 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 tá com a rua era doente Eu vou com a fã doce Eu acho que o senhor já se pegaram a rua Uuuu, oitame se voa! Vai, 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 vai!